Você sabia que só uma folha dessa planta pode salvar a tua vida e a vida da tua família? O meu nome é Victor, do canal Horta na Varanda, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal e essa aqui é a planta que eu quero trazer para você hoje. Presta atenção até o finalzinho desse vídeo, se possível, pega uma caneta e um caderno, anota tudo o que eu vou te contar sobre essa planta aqui em si. Ela tem um cheiro maravilhoso e hoje eu quero contar todos os benefícios para você que está sofrendo com problema de doenças. Essa planta aqui pode ser a única salvação que você pode estar passando neste exato momento, principalmente se você não consegue comprar remédio. É uma planta incrível que eu quero que você anota tudo o que você puder anotar e a partir de hoje comece a fazer a utilização dessa planta aqui. E a folha que a gente vai tratar hoje é a erva cidreira. Muita gente conhece também como melissa. E você sabia que só com uma folha da erva cidreira a gente tem tantas propriedades, tais ela com propriedade analgésicas, relaxante, anti-inflamatória, diurética, ainda tem vitamina A, vitamina C, B1, B2, 5, manganês e cálcio. É micros e macronutrientes que só essa planta aqui tem para oferecer para a tua vida, saúde e bem-estar e principalmente para essa doença que você pode estar passando neste exato momento. Anota os benefícios que a erva cidreira tem para te oferecer. Um dos principais benefícios da erva cidreira é melhorar a qualidade de sono, ou seja, ela é rica em propriedades relaxantes e o efeito fenólico provoca um efeito calmante e sedativo. Ela é uma planta mais do que incrível para você que está com problema de insônia, é a erva cidreira. Além de tudo, ela combate gripes resfriados, pois ela é rica em vitamina C, complexo B. Ela fortalece ainda o sistema imunológico e reduz a febre. Além de tudo, essa planta tem ação antisséptica que age contra as bactérias que causam infecções respiratórias. É uma planta incrível que vai te oferecer a cura natural através das plantas medicinais, é a erva cidreira. E o melhor ainda é que a erva cidreira ainda diminui a pressão arterial, ajuda para quem sofre com pressão alta. É uma planta incrível para dar uma combatida, tá bom? Combate a ansiedade, o estresse, ela melhora a digestão, prisão de ventre. E para você que sofre com isso também, a erva cidreira é muito boa para você. Problemas estomacais, além de tudo, combate gases intestinais e tem ação antioxidante. É uma planta incrível que tem um poder como cura através de plantas medicinais mais do que maravilhoso. É uma das plantas que tem um grande teor de cura através de plantas medicinais, é a erva cidreira. Victor, como é que a gente vai fazer a utilização dessa planta para começar a combater essas doenças que você citou agora? É o seguinte, se você não tem essa planta, já corre para comprar neste exato momento. A gente vai pegar mais ou menos em torno de cinco folhinhas. Pega cinco folhinhas bem limpinhas, bem verdinhas, fora de praga, se estiver assim, não arranca. Então, corta esse pedaço, não utiliza. Pega cinco folhinhas bem bonitas, saudáveis. Macera ela bem bonitinho. Pega 250 ml de água, bota para ferver. Ferver ou apaga o fogo. Pega essas folhinhas que você macerou. Vê se ela vai dar uma totalidade de uma colher de sopa, tá? Deu? Coloca lá dentro e tampa. Não pode ferver água, tá? Tampa lá e deixa em torno de infusão. Cinco a dez minutinhos para você fazer a utilização dessa plantinha aqui, a erva cidreira. Melissa. Toma de duas a três vezes por dia para você obter todas as propriedades que ela tem para te oferecer da melhor forma que existe. Aumentar o teu sistema imunológico. Combater doença da melhor forma que existe. Sem te cobrar quase nada, tá? É planta que está aqui para te ajudar. Uma farmácia natural enviada por Deus para te ajudar da melhor forma que existe. Para você que é dependente dos remédios químicos, conheça um pouco das plantas medicinais e saiba que também elas têm princípios ativos que vão te ajudar muito bem. Obrigado. Na tua vida, saúde e bem-estar. Contraindicação. Não é todo mundo que pode estar tomando chá de erva cidreira, tá bom? Mulheres que estão gestantes, mulheres que estão amamentando, não faça a utilização dessa planta em si sem antes consultar o teu médico. Porque pode estar trazendo prejuízo, algum problema aí para o teu bebê. Então, para você que ainda não tem essa planta, já corre. Vai numa floricultura, pede um galhinho. Ela é muito fácil de pegar. Quebra um galhinho lá no quintal do vizinho, pede dele, enfica na terra. E você tem uma planta linda, maravilhosa, porque ela cresce assim, vira uma moita perfeita. E você faz a utilização da folha em si. Esmaga nesse like. Para você que chegou até aqui no finalzinho, compartilha com o máximo de pessoas. Se inscreva no nosso canal e faça parte do nosso grupo do WhatsApp, que está passando agora aqui. Com ddd61982879416. Até a próxima. Não esquece de compartilhar este vídeo para ajudar o nosso trabalho. E um grande abraço. E um grande abraço.